Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro e ministros sobrevoam áreas atingidas pelas chuvas no estado de São Paulo e anunciam recursos de acordo com as necessidades dos municípios. Criança Feliz supera a marca de um milhão e meio de atendimentos e se torna o maior programa do mundo de visitação domiciliar para a primeira infância. E uma reportagem explicando quem tem direito e quais são as condições para receber o PIS-PASEP. Hoje é quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois da Bahia e Minas Gerais, agora municípios de São Paulo sofrem com as consequências do excesso de chuvas dos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro e ministros sobrevoaram áreas atingidas e anunciaram que o governo federal vai disponibilizar recursos de acordo com as necessidades de cada município. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro colocou sua equipe à disposição e prestou solidariedade aos atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias. Na cidade de Francisco Morato, onde quatro pessoas morreram, o presidente se encontrou com prefeitos de cidades que também tiveram danos provocados pelas chuvas. Acompanhado de ministros, ele anunciou diversas linhas de ajuda do governo federal. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, explicou que a ajuda deve ser emergencial, mas também para obras de longo prazo. Os repasses serão feitos de acordo com as necessidades de cada município atingido. Iniciou-se uma discussão em relação à questão de obras de prevenção. Então nós aqui nos comprometemos com os prefeitos que estaremos aqui nos próximos 15 dias conversando com as prefeituras locais a respeito de linhas de financiamento e de forma de trabalharmos em conjunto com obras estruturantes de maior vulto. Em Franco da Rocha, outro município da Grande São Paulo, oito pessoas morreram e algumas continuam desaparecidas depois de um grande deslizamento de terra na manhã do último domingo. Todo o estado de São Paulo contabiliza 24 mortes até agora. Segundo a Defesa Civil, mais de 2.800 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas por causa dos temporais só no fim de semana. Mais de 30 municípios paulistas tiveram registros de alagamentos, deslizamentos de terra ou quedas de muros. A Grande São Paulo foi fortemente atingida pelas chuvas. Em algumas cidades, como aqui em Francisco Morato, o solo continua bastante encharcado e ainda há risco de novos deslizamentos. É preciso que haja um trabalho conjunto entre o poder público municipal, a emissão de alertas por parte do estado e do governo federal e também da autoproteção das pessoas no sentido de saírem das suas casas nesses locais mapeados. Para atender os municípios que têm sofrido com o excesso de chuvas, tanto da Bahia quanto de Minas Gerais e agora São Paulo, já foram disponibilizados 1 bilhão e 800 milhões de reais. E o presidente Jair Bolsonaro assina hoje a portaria que modifica as regras para a realização da prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. A solenidade será daqui a pouco, às 9h30 da manhã, no Palácio do Planalto. Com as mudanças, a comprovação de vida vai passar a ser feita por meio de cruzamento de dados do sistema do governo. O evento contará com a presença de ministros e outras autoridades e será transmitido ao vivo aqui pela TV Brasil. Mais de 320 mil trabalhadores esqueceram de retirar o abono salarial e o dinheiro pode ser uma grande ajuda. Saiba quem tem direito ao PIS-PASEP e quais são as condições que o trabalhador tem de cumprir para sacar. Segundo nota publicada pelo Ministério da Economia, Mais de 320 mil trabalhadores brasileiros deixaram de sacar no ano passado o abono PIS-PASEP a que tinham direito. O benefício é referente ao ano de 2019. São mais de 208 milhões de reais que estão à disposição. As datas seguirão o calendário de pagamento do PIS-PASEP referente ao ano base de 2020. O dinheiro não sacado começa a ser disponibilizado a partir do dia 8 de fevereiro, no caso do PIS, e a partir de 15 de fevereiro, no caso do PASEP. O trabalhador poderá fazer o saque até 29 de dezembro. O valor varia entre R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Vai ser mais ou menos os R$ 800. Não dá para fazer muito, mas tem conta para pagar, tem filho, então assim, dá para ajudar em alguma coisinha. Tem direito ao bônus salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2019. É preciso que o trabalhador já estivesse inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Vale lembrar que o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Para mais informações, acesse o site da Caixa ou do Banco do Brasil que aparecem aí na sua tela. Você também pode ligar no número 158 ou acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para quem tem smartphone. O Brasil registrou saldo negativo nas trocas com o exterior no mês passado, mas a corrente de comércio somou R$ 39,5 bilhões em janeiro. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial de janeiro. O tempo está passando e já temos o resultado completo de janeiro para compartilhar com você, telespectador. E para isso nós fizemos uma arte que foi preparada pela nossa equipe de produção. E o que ela nos mostra? Que tanto em janeiro, tanto as exportações quanto as exportações tiveram um crescimento muito parecido, algo em torno de 25%. E as exportações chegaram então a R$ 19,6 bilhões. Por outro lado, as importações chegaram a R$ 19,8 bilhões, gerando um déficit de cerca de R$ 176 milhões. Lembrando que janeiro é um mês tradicionalmente deficitário e tem sido assim desde 2018. Inclusive, o déficit desse ano foi inferior ao déficit do ano passado. Qual a razão do crescimento das exportações em janeiro? Isso se deve especialmente ao setor agropecuário, que conseguiu praticamente dobrar as suas exportações, e o crescimento da indústria de transformação, que cresceu as exportações, que aumentou as suas exportações em 36%. Por outro lado, do ponto de vista da importação, a razão maior do déficit foi o aumento do custo das importações relacionadas ao setor extrativo. E aí, leia-se petróleo e gás, que como nós sabemos, no ano passado tiveram um aumento, todas as mercadorias desse setor, de cerca de 50% em dólares. A expectativa do setor privado é que esse ano tenha um superávit de cerca de R$ 57,2 bilhões. Já o governo, pelo Ministério da Economia, tem uma expectativa de que esse superávit chegue a cerca de R$ 70 bilhões. O mais provável é que o superávit desse ano chegue a algo em torno de R$ 60, R$ 61 bilhões. Lembrando a todos os nossos telespectadores que o fato de ter havido importações maiores que exportações em janeiro, ou seja, temos um déficit, não significa nada de mais. Pelo contrário, mostra que a economia está muito dinâmica, já que as importações são consideradas como um indicador do crescimento econômico também. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco, que tenha um ótimo dia. O ministro da Educação fez um pronunciamento em rede de rádio e TV na noite dessa terça-feira. Milton Rimbeiro destacou as ações do governo para valorizar o ensino no país, como o aumento do piso salarial dos professores da rede pública. No último dia 27, o presidente Jair Bolsonaro concedeu um maior aumento à categoria dos professores desde 2008, quando foi estabelecido o piso nacional do magistério em nosso país. O reajuste do piso neste ano foi de 33,24% e, com isso, a remuneração mínima nacional aumenta de R$ 2.886,00 para R$ 3.845,00. Esse reajuste beneficiará cerca de 1 milhão e 700 mil professores das redes públicas, estaduais e municipais. O maior reajuste da história para os professores. O maior aumento de repasses da União para estados e municípios por meio do Fundeb. Perdão de dívidas do FIES para alunos inadimplentes. Essas são grandes homenagens que o governo do presidente Bolsonaro presta aos estudantes, aos professores e à educação brasileiras. As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão ser abertas na próxima terça-feira, dia 15. Serão ofertadas mais de 220 mil vagas em 125 instituições públicas de ensino superior em todo o país. As inscrições vão até 18 de fevereiro. Para mais informações, acesse gov.br.mec O Criança Feliz do Ministério da Cidadania superou a marca de 1,5 milhão de atendimentos entre crianças e gestantes. Esse é o maior programa do mundo de visitação domiciliar para a primeira infância, que busca incentivar os vínculos afetivos e a socialização. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Francisca mora em Cristalina, no estado de Goiás, e é mãe das gêmeas Estela e a Rana, que são acompanhadas há um ano pela visitadora Suzane, do programa Criança Feliz. Hoje, elas vão estar trabalhando a coordenação motora e cognitiva através de uma torre com vasilhas. O programa na vida das minhas filhas é importante porque, através dele, eu fico desenvolvendo as atividadezinhas, para ir aprendendo as coisas, para quando for para a escola, elas já saberem um pouco do que vai aprender lá. O Criança Feliz é um programa que acompanha o desenvolvimento das crianças brasileiras de zero a seis anos de idade, por meio de visitas domiciliares. E a busca para o atendimento é feita no Cadastro Único do Governo Federal. Faço a visita na residência da família, a família escolhe aderir ao programa ou não, porque não é obrigado, e a família aceitando, ela assina o termo de aderção, que é um termo que ela vai assinar como ela aceitou a visita do programa Criança Feliz. As famílias recebem orientações das equipes para estimular o desenvolvimento infantil, fortalecer os vínculos afetivos e os cuidados para a proteção dos pequenos. O programa, que também faz acompanhamento da gravidez, já superou a marca de um milhão e meio de pessoas atendidas, um milhão e duzentas mil de crianças e trezentas e treze mil gestantes. Nós temos uma equipe de supervisores, 3.179 supervisores e 18.490 visitadores. É uma política que tem cinco anos que está em execução, é uma política reconhecida internacionalmente e que tem sido prioritária do governo federal. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Encerramos com imagens do primeiro avião caracterizado com a marca dos Correios. A aeronave foi apresentada durante as comemorações dos 359 anos dos serviços postais do Brasil. O transporte aéreo percorre diariamente todo o território nacional com toneladas de encomendas, ajudando a garantir as entregas da empresa. Ótima quarta-feira para você! Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto